Não importa como, sorrindo, chorando, alívio, semear Não importa como, sorrindo, chorando, alívio, semear Com júbilo de alegria e riso do vosso Com grandes tempos do Senhor, confiar e continuar Com júbilo de alegria e riso do vosso Com grandes tempos do Senhor, confiar e continuar Semear a palavra, vida e esperança Com esperança, vou esperar e encontrar E eu voltarei a cantar Com júbilo de alegria e riso do vosso Com grandes tempos do Senhor, confiar e continuar Com júbilo de alegria e riso do vosso Com grandes tempos do Senhor, confiar e continuar Com grandes tempos do Senhor do Senhor